Um filão aqui no Garimpo São Raimundo, esse filão já tem uns seis meses já trabalhando, e aqui tá o rapaz que descobriu isso aí. Irmão Domingue, como é que foi o encontro desse filão aí, quando você encontrou ele? Irmão, aqui foi o seguinte, eu achei isso aqui, sondando em 2001, e eu estou aqui para chamar Chico Pereira. Então nós achamos aqui, foi em 2016, eu botei o Nego Rico e o Arame para cacique para nós, né? Aí foi achar hoje em dia sim. Aqui todo mundo trabalha, vamos trabalhar para todo mundo produzir, você está entendendo? Aqui não é meu, não é de ninguém, somos nossos. Aqui todo mundo trabalha e produz do jeito que der serra. Esse filão você encontrou ele na época do seu Tomás de Aquino ainda? Era vivo. Aqui todo mundo vinha procurar essa serra, ele mandava e conversava com ele. Ele disse só, se ele aceitar, você trabalha, se ele não aceitar, ninguém trabalha. Ele falava desse jeito para ele. Aí hoje não, hoje ele já morreu, só está o pessoal dele. Aí o Nego Rico foi, botou o senhor de Dada que tinha por aí, aí fizeram tanto ouro aí, nunca me deram nada. Eu só falei assim, não, eu só quero que nós ache o filão para nós trabalhar. Só isso que eu queria. Então na descoberta do filão foi você e o outro rapaz, como que é o nome do outro? Nego Rico. Não, o que explorou foi você e o Nego Rico? Não, o Chico Pereira. Ah, você e o Chico Pereira foram o primeiro. Foi o primeiro. E hoje tem vários trabalhadores aí, o irmão Lourão, o pessoal aí. Lourão, todo mundo está trabalhando aqui. Antônio José também está com a equipe aí do outro lado, né? Antônio José lá em cima. Ah, tá ok. Então falou, irmão, isso aí nós vamos colocar no YouTube para a galera ver. Falou, um abraço, galera.